Bem-vindos à Fazenda Cruz do Amor. Esta cerimônia é uma tradição na qual o agricultor entrega para o especialista em vinhos o fruto da videira para transformá-lo em vinho. E nesse caso, Jerônimo Linhares, sua esposa, sua família e todos que trabalham na Bonita fazem a entrega ao seu Augusto, que se encarregará de misturar a uva para dar ao seu vinho renascer em ti um toque único. Por favor, Jerônimo e Renata, façam a entrega simbólica dos cachos de uva ao seu Augusto. Bravo! E agora convido vocês a darem uma volta nesta fazenda, que faz parte da Rota do Vinho, por aqui. Vocês verão as terras em que são plantadas as uvas para a fabricação do nosso vinho. Aqui ficam as casas vitivinícolas mais importantes do país. E aqui se produzem excelentes vinhos de reconhecimento mundial. Nessas máquinas moedoras, são tirados os talos dos cachos para obter o suco e daí passar para os tanques, onde será realizado o processo de fermentação. Após o amadurecimento, submete-se a um processo de filtragem e depois o vinho é armazenado em barris até que fique pronto para ser engarrafado. Augusto, quero saber se é verdade que a Renata sofreu um acidente e que você salvou a vida dela. Quem te disse isso? Isso não importa, eu só quero saber a verdade. Quero saber se ela estava vivendo aqui na fazenda depois que sofreu o acidente. Matias, eu não quero mentir para você. Então é verdade. Ela estava aqui porque seu casamento com Jerônimo é uma farsa. O que diz sua intuição? Quando me enamoro A veces desespero Quando me enamores Quando me enamores e eu não quero mentir para você.